Segundo Seminário Internacional de Educação, Direitos Humanos e Cidadania, que acontece no próximo mês aqui em Caruaru. E agora, nós vamos conversar com a responsável pelo evento, a professora Ana Maria Barros, e vamos saber detalhes sobre ele. Bom dia, professora, seja bem-vinda e conte pra gente quem é que pode participar. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade da divulgação. O seminário vai acontecer do dia 25 de abril ao dia 27. As inscrições já estão abertas desde o dia 27 de março e vão até o dia 27 de abril para participar, assistir todas as mesas, acompanhar os GTs. O evento será todo remoto porque nós temos participantes do Brasil e fora do país. E a inscrição se faz pela plataforma Simpla. É só entrar na plataforma, gratuitamente você faz a sua inscrição e pode participar de todas as mesas, acompanhar todas as mesas. E todos os GTs, são oito GTs, são cinco mesas. A abertura vai acontecer no dia 25, às 11 horas da manhã, remoto pelo canal do YouTube, pelo meu canal do YouTube, Ana Maria de Barros. E a gente vai ter a primeira mesa, que é a fraternidade política em debate. É um debate que vai ser trazido pelo pessoal da RUEF, que é a rede universitária de estudos fraternos. Nós vamos ter o professor Marco Luce, da Itália, o professor Del Pesso, da Argentina. Nós teremos a representante da Universidade do Chile, o professor Gartez. E também o professor Tosi, da Universidade Federal da Paraíba. À noite nós teremos um debate sobre transfeminismo. E aí vamos ter militantes da causa trans. E também estamos trazendo a professora Antonella Galindo, que é a primeira mulher trans a ser vice-coordenadora da Faculdade de Direito, da UFPE. A UFPE, que é uma grande intelectual da área de direito constitucional. E esse debate, que é um debate extremamente importante, na medida em que a transfobia é um dos principais fatos de perseguição e violação dos direitos humanos do Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo. E na terça-feira nós vamos ter, pela manhã e à tarde, a apresentação dos GTs. Quatro GTs pela manhã e quatro GTs à tarde, onde os pesquisadores do Brasil e do mundo vão apresentar os seus trabalhos. Essas apresentações serão via Google Meet, não pelo YouTube. E à noite nós teremos a mesa de educação inclusiva, que é um debate importantíssimo sobre o lugar da pessoa com deficiência. A gente está trazendo aí militantes da causa, mas principalmente educadoras e pesquisadoras responsáveis por essa temática. E no dia 27 à tarde nós teremos um grupo de representação da UERJ, mas também da Coimbra, de Portugal, discutindo segurança alimentar. E no dia 27 à noite, nossa mesa discute o racismo em debate. E nós estamos trazendo a primeira mulher negra, professora da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Direito, que é a Nuscelê das Neves. Nós estamos trazendo a professora Dalfal, Ana Cristina, que vai discutir racismo e LGBTfobia. A Ciana vai discutir a questão da relação jurídica do direito e as mulheres negras. E o professor Diego, do NEAB, que está discutindo a questão da educação para as relações étnico-raciais. Nós vamos ter nessa mesa também a coordenação da professora Lucimere Passos, que é a que fica o Aru, representante da UAB, conselheira para a igualdade racial. E eu estarei também mediando o debate. E nós temos essa que é a mesa de encerramento. O importante também dizer que os inscritos receberão um certificado de participação de 30 horas. E aqueles que apresentarem trabalho, além de receber o certificado de 30 horas, também receberão o certificado de participação e apresentação de trabalho. Aqueles que quiserem publicar os seus trabalhos precisam entrar em contato com o site do Simpla, que lá nós temos o Web Talk, que encaminha para os e-mails que as pessoas que queiram publicar o trabalho, que queiram apresentar, elas devem entrar em contato. Então a gente espera, né? Conta com a presença de todo mundo. No ano passado nós fizemos esse mesmo evento, com essas mesmas características. Nós tivemos 2.300 inscritos do Brasil todo, da África, da Europa e da América Latina. Foi assim, muito importante para a nossa instituição e principalmente para o nosso grupo de pesquisa. E a gente quer repetir esse ano o sucesso do evento. É isso. Não deixem de se inscrever. As inscrições estão abertas e vão até o dia mesmo da abertura, que é o dia 27. Então, do dia 27 de março ao dia 27 de abril. Então, não deixem de se inscrever. Professora, e é tudo gratuito, né? Por mesmo que a inscrição seja em um site, o evento é gratuito. Totalmente gratuito. É só entrar no site, na plataforma Simpla e se inscrever, que você vai ter direito ao seu certificado, a sua participação. É só entrar no canal do YouTube e lá no site nós temos o edital. Está tudo explicadinho, passo a passo. Perfeito. A gente agradece muito, professora Ana Maria Barros. E torce aí para que seja um evento de sucesso para discutir esses temas tão importantes. Até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente conversou aí com a Ana Maria Barros, responsável pelo Seminário Internacional de Educação, Direitos Humanos e Cidadania, que acontece no mês de abril aqui em Caruaru e vai servir a internet para todo mundo que quiser participar.